Esta-feira, dia 6 de fevereiro de 2013. Sentemos-nos. Os processos seguintes da pauta, de alguma maneira, o ministro Levandóvis participa e ele se encontra fora do tribunal. Foi a posse de um novo ministro do STJ. O que eu vou fazer é chamar os processos da pauta extra. Eu tenho alguns casos simples. Eu não sei se eu tenho os contos. Eu tenho o... Eu acho que o Levandóvis não tem voto nesse caso aí. Não, eu tenho o caso de um mandado de injunção, que é aquele caso do aviso prévio proporcional. E... Agrava? Não, não, é o próprio mandado de injunção. Na verdade... A gente não está na pauta. Hein? Não está pautado para hoje. Não, na verdade, esse é um caso, presidente, em que nós havíamos decidido, julgamos procedentes, deferimos os mandados de injunção e suspendemos o julgamento por conta do encaminhamento que daríamos, se faríamos uma sentença de caráter aditivo ou não. Sim. Aí, nesse intervalo, sobreveio uma lei. O Congresso, portanto, acabou por fixar o critério. E esses casos ficaram sem solução. Na verdade, eu não estou fazendo nada mais do que adotando o... Quer dizer, mantendo o deferimento e adotando o critério consagrado pelo legislador à guisa de diretriz também para os casos concretos. Porque aqueles que provocaram o caso, que levaram a questão, trouxeram a questão ao judiciário, de alguma forma estão prejudicados, porque o subito não foi definido ou reconhecido. Então, são alguns mandados de injunção... Eu tenho aqui, ministro Gilmar Mendes, mandado de injunção 943. A Celeste tem o número dos demais? Então, eu vou apregoar. O mandado de injunção número 943, impetrante Raimundo Nonato de Almeida, impetrado presidente da República. O seguinte é o mandado de injunção 1010, impetrante Luiz Vieira Santos, impetrado presidente da República. O mandado de injunção número 1074, impetrante José Geraldo da Silva, impetrado presidente da República. E, por fim, o mandado de injunção número 1090, impetrante Jonas de Mello Júnior, impetrado presidente da República. A excelência tem a palavra. Presidente, então, como eu estava adiantando, o trato de mandado de injunção, impetrado contra omissão na edição da lei, previsto no artigo 7º, inciso 21 da Constituição, segundo o qual são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. E aí, então, eu digo, foi impetrado para o trabalhador, que demitiu o seu justo da casa, causa após vários anos de serviço, recebeu de sua empregadora um salário mínimo a título de aviso prévio. Então, nós temos aqui as diversas situações. E na sessão de 22 de 6 de 2011, o Supremo Tribunal Federal iniciou a análise deste caso, conjuntamente com os mandados de injunção 1.010, 1.074, 1.090, todos de minha relatoria. Naquela oportunidade, relatei ao processo e apresentei uma digressão sobre a evolução jurisprudencial desta casa no que diz respeito ao mandado de injunção, passando desde o mandado de injunção 1.0107 até a viragem da jurisprudência, naqueles casos do direito de greve dos servidores públicos. Então, repassei todas essas questões e disse o seguinte, após calorosos debates, tendo em vista a quantidade e a diversidade de sugestões oferecidas pelos eminentes colegas, indiquei com consentimento do plenário o adiamento do julgamento para consolidar as propostas e formular solução conciliatória quanto à forma de concretização do aviso prévio proporcional. Em 11.10.2011, foi publicada a Lei nº 12.506, que finalmente apresentou a regulamentação do Instituto do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço previsto na referida disposição constitucional. Eis o conteúdo do referido ato normativo. O aviso prévio, de que trata o capítulo 6 do título 4, da consolidação das leis do trabalho, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contem até um ano de serviço na mesma empresa. E, parágrafo único, ao aviso prévio previsto neste artigo, serão acrescidos três dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias. Isso que foi o que estabeleceu o legislador. Na mesma data da publicação da lei, a Vale e a S.A., por meio da petição tal, formulou o pedido de extinção do processo por perda superveniente de objeto, bem como requeriu que fosse declarado que a decisão a ser proferida por esta Corte não tem efeitos retroativos. Cumpre registrar que, em casos similares, esta Corte proferiu decisões julgando prejudicar uma lei de injunção que versava o sobreaviso prévio proporcional em razão do advento da lei regulamentadora. E aí eu citei, cito vários precedentes a propósito. E digo o seguinte, é preciso ressaltar que a decisão transcrita acima foi objeto de agravo regimental pelo intertâmbio do mandado de injunção, o qual foi levado em lista pelo relator a julgamento plenar, que negou o provimento ao recurso, confirmando a decisão que concluiu pelo prejuízo de mandado de injunção. Ocorre, digo eu, que a superveniência da lei regulamentadora do aviso prévio proporcional, a qual entrou em vigor na data de sua publicação, não tem o condão de prejudicar, a meu ver, a continuidade do julgamento deste mandado de injunção e dos demais apregoados conjuntamente. Seria, na verdade, um tipo de suma iú, suma iúria, né? Que às vezes teríamos uma situação em que aqueles que trouxeram o processo e que lograram ver o processo julgado procedente agora tivessem o prejuízo da sua pretensão. Tendo em vista que, na assentada de 22 de 6 de 2011, o plenário concordou em julgar procedentes os processos, apenas acolhendo o meu pedido de adiamento para a consolidação das sugestões, apenas para isso. Embora a omissão normativa tenha sido sanada a partir de 11 de 10 de 2011, data da publicação da referida lei, esta Corte ainda precisa se manifestar sobre a situação dos trabalhadores, cujo mandado de injunção tiveram o julgamento suspenso, como o impetente da apresentação mandamental, os quais pleitearam judicialmente a efetivação de um direito constitucional que estava esvaziado há cerca de 20 anos. Esse caso até é um caso interessante, não é agora o momento de se fazer um aprofundamento sobre o tema, mas a solução da sentença normativa de caráter aditivo aqui era uma solução insatisfatória, porque nós nos investiríamos nesse chamado poder normativo, mas poderíamos estar interferindo em questões muito sensíveis que afetam o mercado laboral, podemos daqui a pouco estar suscitando modelos de engenharia institucional para eliminar os servidores mais antigos, em suma, todas as questões que devem ser ponderadas e consideradas pelo legislador, que pode depois, inclusive, se arrepender da fórmula adotada e fazer as devidas correções. Mas o que, de fato, era inequânime, era realmente contrário a tudo que diz respeito à justiça, era esse quadro de inércia. É a demissão desse sujeito que tem 27, 28 anos, com esse prazo de aviso prévio esvaziado, com a previsão do texto constitucional sem nenhum atendimento. Então, eu estou dizendo o seguinte, o aviso prévio proporcional decorre da norma constitucional de forte densidade normativa, que concede inequivocamente esse direito a determinados destinatários. Entretanto, sua fruição encontrava-se impedida pela falta de norma infraconstitucional regulamentadora. Para dar efetividade a direitos constitucionais que estavam sendo sistematicamente esvaziados pela ausência de norma regulamentadora, nos últimos anos, essa coisa se valeu da aplicação por analogia de leis sobre casos semelhantes. No caso da imunidade de contribuição para a Seguridade Social em favor das entidades beneficentes de assistência social, o STF decidiu pela aplicação por analogia do artigo 14 do CTN, referente aos requisitos necessários à isenção de impostos para entidades beneficentes. Procedimento similar foi adotado no caso do direito de greve dos servidores públicos, como nós sabemos, no qual este acordo decidiu pela aplicação analógica da lei de greve de iniciativa privada naquilo em que ela é compatível com esse regime. Essa metodologia permite que o Supremo Tribunal Federal, a um só tempo, mantenha-se fiel à valoração feita pelo legislador e dê concretude a regras constitucionais que não prescindem da atuação do legislativo para que haja fruição de direito. Nos exemplos citados, a própria Constituição já decidiram que os servidores públicos têm direito à greve e que as entidades beneficentes são imunes à incidência de contribuições para a Seguridade Social. Assim, as decisões desta Corte partiram da apreciação de situações semelhantes sob o prisma da valoração do legislador infraconstitucional para dar efetividade aos direitos constitucionalmente previstos por meio da aplicação analógica da lei de greve, da iniciativa privada e do artigo 14 do Código Tributário Nacional. No presente caso, não parecia possível a adoção dessa metodologia em virtude da inexistência absoluta de parâmetro normativo semelhante no ordenamento jurídico brasileiro, assim como em razão da dificuldade de se escolherem balizas adequadas à proteção ao direito ao aviso prévio proporcional. Tanto é que chegamos a discutir alternativamente a possibilidade de aplicar antecipadamente um ou outro projeto como baliza, um ou outro projeto que tramitava no Congresso Nacional. Balizas que devem ser econômicamente viáveis tendo em vista a situação dos empregadores e o equilíbrio e a estabilidade das relações trabalhistas. Ocorre que a situação mudou após a edição da Lei nº 12.506, que regulamentou a regra constitucional em exame e estabeleceu os critérios aqui já mencionados. A superveniência deste ato normativo todavia não resolveu a situação dos trabalhadores que foram demitidos anteriormente à sua edição e cujos mandatos de injunção e impetrais nesta Corte tiveram o julgamento interrompido apenas para a consolidação da proposta de regulamentação provisória a ser apresentada no acordo, a fim de dar efetividade à regra constitucional que concede direito a aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Nota-se que a decisão que estou a sugerir para o caso contempla trabalhadores demitidos antes do advento da Lei nº 12.506 que impetraram seus respectivos mandatos de injunção nesta Corte, os quais tiveram julgamento interrompido apenas para que o relator pudesse apresentar a proposta de regulamentação do aviso prévio proporcional a ser incluída na decisão do plenário que já adiantara a procedência dos REITs apregoados. Isso porque, por óbvio, aqueles demitidos após o advento da lei regulamentadora não se depararam com qualquer omissão normativa inconstitucional. Por outro lado, aqueles que, mesmo demitidos durante o período de vigência da referida omissão, não impetraram devido ao mandato de injunção, não podem estar a discutir esse tema aqui, pelo menos. O advento da referida lei, entretanto, permite que a Corte adote posicionamento menos invasivo, ao meu ver, às competências do Congresso Nacional e perfeitamente cabível para o deslinde das ações mandamentais. Neste caso, parece impossível que o Supremo Tribunal Federal sirva, tomando de empréstimo, os padrões normativos da Lei nº 12.506, os quais se mostraram adequados aos trabalhadores e empregadores e foram chancelados pelo Poder Legislativo para aplicá-los aos mandatos de injunção aqui impetrados e que tenham tido o julgamento iniciado antes do advento da referida lei regulamentadora. Assim, presidente, partindo da valoração feita pelo legislador infracondicional, é possível aplicar não a norma regulamentadora que foi posteriormente editada para expungir a omissão inconstitucional que por mais de 20 anos ficou configurada, mas parâmetros idênticos aos da referida lei para solucionar em princípio os casos que tiveram o julgamento interrompido em 22 de 6 de 2011. Registre-se, contudo, que por segurança jurídica não é possível exigir-se a aplicação dos parâmetros trazidos pela Lei nº 12.506 para todas as situações jurídicas que se consolidaram entre a promulgação da Constituição e a edição da referida lei. Em primeiro lugar, a mora legislativa pressupõe certo lapso temporal de inação, o que não estaria configurado tão logo promulgada a Constituição, mas, além disso, muitas situações já se consolidaram de tal modo que a Constituição também desatribui proteção a título de ato jurídico e perfeito ou de coisa julgada. Nesse contexto, a proposta que trago ao descortino do plenário é de aplicação dos parâmetros idênticos ao da Lei nº 12.506 aos casos em exame, salientando que cuidam de impetração de mandato de injunção anteriormente à edição da referida lei regulamentadora e cujos julgamentos, muito embora iniciados, foram interrompidos para apresentação pelo relator de proposta de regulamentação conciliatória a integrar a decisão pela procedência dos respectivos mandatos de injunção a qual foi adiantada pelo plenário desta Corte em 22 de 6 de 2011. É assim que me manifesto, presidente. Sr. Presidente, só para acrescentar aqui ao debate, eu me recordo naquela oportunidade que nós aqui suscitamos dados do direito comparado para chegarmos a alguma conclusão e efetivamente a suspensão do processo foi exatamente para exortar o legislador a que tomasse uma providência. De sorte que se o legislador já adotou uma providência, ela é efetivamente a que deve servir de paradigma para que nós possamos aplicar os mandados pendentes. A solução do ministro Gilmami parece bastante coerente com o motivo da suspensão do processo. Há alguma... Presidente, os processos ensejam sustentação da tribuna e não estão na pauta dirigida publicada no sítio do tribunal na internet. Por isso, eu peço vênia para entender que não devem ser julgados. Agora, vencido... Nós ficamos só de dar continuidade. É, foi suspenso. Sim, presidente, mas tivemos processos, inclusive com voto vista proferido no dia de hoje, incluídos na pauta. Nós não podemos adotar dois pesos, duas medidas. Por isso, eu peço, venha, apenas que vossa excelência determine que se consigne que fico vencido quanto ao julgamento desses processos. No mais, acompanho o ministro relator adotando os parâmetros da lei para fixação nos casos concretos do aviso prévio proporcional. Eu, no meu antigo gabinete, tinha cerca de oito, dez processos da mesma natureza. Eu, monocraticamente, julguei prejudicados com o advento da... O problema de julgar prejudicado é que eles acabam não tendo seu direito reconhecido. Se houver a grava de vital, seria bom aplicar essa orientação à... Pois não? Pelo que eu verifiquei, vários ministros têm julgado prejudicado mandado de injunção nesses casos, justamente em função da supervivência da lei. Então, é preciso saber se os que ainda não foram se aplica a solução que foi dada hoje ou não. Me parece que a solução que foi dada hoje... É, porque eles entraram com o mandado de injunção, surgiram contra aquela situação. mas eu penso que na prática na prática a solução de extinguir o mandado de injunção em fase da supervivência da lei está dizendo que se aplica a lei. Bom, desde que se diga isso. Mas não de forma retroativa. E no caso dos mandados de injunção foram impetrados anteriormente. E a decisão declaratória inclusive tem eficácia desde a impetração. Não, mas a ideia que nós temos até utilizado na repercussão geral é autorizar os integrantes da corte adotarem a solução ora preconizada pelo plenário em decisões até mesmo individuais. Se o plenário é autorizado. Seria o ideal, não é? Ideal. 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 Aqueles que tivessem mandado de injunção em seus respectivos gabinetes nessa situação, ao invés de trazer um plenário, tivessem autorização de solução monocrática de orientação aqui estabelecida. Eu vou afavorar. Todos estão de acordo quanto a essa de segunda? Podem rever. para a gente de proclamação, ministro Gilmar. Nesses mandados de injunção, portanto, eu estou determinando que se apliquem os critérios da lei, da lei 12.506 de 11.506 de 11.10 de 2011. Então, em todos os processos apregoados, foi determinada a aplicação a todos os casos trazidos a este tribunal a aplicação da solução preconizada pela lei 12.506 de 2011. E foi também autorizada, autorizado pelo plenário a resolução monocrática por cada um dos integrantes a delegação do plenário para que todos os ministros que tenham processo sobre esse mesmo tema resolvam monocraticamente a questão. Presidente, apenas consignar vencido o ministro Marco Aurélio quanto à questão preliminar. O voto divergente do ministro Marco Aurélio quanto à impossibilidade na sua visão de apregoamento deste caso sem publicação prévia.